Vai ter daqui a pouco a coletiva do Dorival Júnior também. Quero agradecer a Leidiane Marçal, ao Júlio César Ferreira também. A Leidiane manda aqui parabéns, a Carla Renata também, o Henrique Firmino, o Miranda também, o Guilherme Caletti fala do incrível resultado, o Suéder também aqui com a gente falando. Então quem tem que conversar com o Abigol, vai perder muitos gols e tal, tem ajudado a equipe, mas fica um pouco descontente. Eu acho que agora, hoje, não faltou seriedade, não. Ele realmente ficou um pouco ansioso, nervoso, errando, mas acho que ele hoje fez a partida muito séria, muito séria. Enfim, o Dorielson Cruz também, se eu vai dormir depois da live, valeu, Dorielson, legal. O Nencai também aqui, Gabigol participou dos três primeiros gols. Matheus Oliveira, muito consistente, o time do Dorival, o Flamengo favorito, na opinião dele, Marcos Moraes, Pedro lembrou o Lewandowski, boa, boa. Bom paralelo guardado às devidas proporções. Guilherme Caletti, Pedro dançou tanto com o Menos Aires, o Daniel falando que faz, o time está deixando a gente sonhar com uma tripla, se dizia ele.